Olha, adolescente de 15 anos foi apreendido por operação, por tráfico de Nossa Senhora da Glória Por tráfico de drogas, 15 anos, é o futuro desse país, imagina, mostra a realidade essa Olha, Barreto, o pessoal da Polícia Civil da cidade de Nossa Senhora da Glória deflagrou uma operação em combate ao tráfico de drogas no município O delegado Jorge Eduardo, por meio de várias denúncias, teve ciência que enviou uma equipe de policiais que terminou por desarticular um esquema montado dentro do presídio Copecã, aqui na cidade de São Cristóvão que tinha a frente do tráfico na cidade de Glória, era um adolescente de apenas 15 anos de idade conhecido pelos usuários pelo apelido de craque ou indinho por meio do reconhecimento dos viciados e do monitoramento das atividades suspeitas do adolescente o pessoal da Polícia Civil chegou a informação que cada pedra de craque estava sendo vendida a 50 reais O tráfico ocorria próximo e até mesmo na porta da residência do menor A mesma fica localizada na vizinhança da Praça da Quadra da Areia, lá no bairro Brasília No final da tarde, a operação resultou na apreensão do jovem traficante que portava mais de 20 pedras de drogas com cerca de uma grama cada Além do objeto furtado da atividade lista, o garoto portava celulares e dinheiro com certeza proveniente do tráfico Jurandir Araújo, Palio Tolerância Zero, é com você, Barreto Você vê um menino de 15 anos de idade, na porta de casa, traficando E quem comandava era um cara que estava no COPECAN, ordenando ele fazer isso Será que a mãe desse menino não via isso? Será que o pai não sabia? O que é isso? Aí chega na delegada, ai, doutor, não sabia! Sabia o que? Seu filho tem quatro celulares, vende, passa um negócio na paldeira, no bolso Mas como é que a senhora não sabe? Um menino de 14 para 15 anos Ora, minha gente, quem devia responder era o pai e a mãe, rapaz Acabou! Comigo tem que ser assim, rapaz Você não ia dar colégio de chá à família, já que o pai é responsável e a mãe Até ele completar 18 anos, então responde à família Aí o pai vai dizer, mas rapaz, você vai me botar na cadeia? Ah, papai! Aí vamos todo mundo, então vamos todo mundo Aí bota todo mundo na cadeia Essa história de dizer que o pai responde pelos dados dos filhos quando é menor Isso é só no desdobro Porque se tivesse que responder, já estava muita gente presa Minha mãe dizia assim Filho na rua, provavelmente é um marginalzinho breve Minha mãe sempre dizia isso, rapaz Eu quero todo mundo em casa E fomos criados sem pai O pai é pai, a mãe era mamãe, a dona Natália é pai e mãe O pau comia na casa de noca Ah, reaprendi aqui, ó, hein Prendi aqui na veta, tinha umas colchonas Aí fazia aqui, eu ficava com o lobo pra cima, não é? O glúter, certo? E aqui, ó, e lapo, e lapo E a presa, ai mamãe, segura a minha cabeça aqui E teme, e teme, e teme, e teme Ai, essa mão não cansa não, mãe Ai, 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 e teme, e teme Agora, vá tomar banho e vá pro quarto dormir Um dia eu sonhei até com meu pai Mãe, eu sonhei com meu pai e dizia assim Natália, não bata em Altoniel, não Não bata no Barenta, não Daquele jeito, tá velho E foi, ele não mandou bater mais, não, foi Olha que onda, meu irmão Rapaz, então tá na hora de pai e filho Criar teus filhos e responder pelos atos Quando ele é menor Pô, ó Tchau Tchau Tchau